Cheguei para mais uma questão. Vamos embora? Vem comigo. Olha que questão legal para você. Olha, pessoal, imagina agora que a gente vai fazer o quê? Peguei uma substância, pode ser simples ou composta. Vou pegar água, que é uma substância composta. Por que é composta? Porque a água é H2O, que é formada por mais de um elemento. E vou juntar a água, sabe com o quê? Água com sal. Água com sal, que faz gargarismo. Quando eu misturo água com sal, olha o nome que eu falei. Quando eu o quê? Misturo água com sal, aí eu tenho uma mistura. Não é verdade? É. Eu misturei duas ou mais substâncias, eu tenho uma mistura. Pode ser água, sal, água com areia, com açúcar, com ferro. Posso misturar quantas eu quiser. Agora, vê a diferença. Agora, a gente vai misturar, sabe o quê? A nossa mistura vai ser água com óleo. Veja, quando você mistura água e sal, e um pouquinho sal, não bota muito não. Quando você mistura água e sal, você não consegue ver o sal. Você só vê a água ali dentro. Agora, se eu botar água e óleo, eu consigo ver a água e o óleo em cima, não é verdade? Porque ele é menos denso. Lembra? Ele fica boiando ali em cima. Ele é menos denso, ele é menos pesado. Então, no primeiro caso, a mistura, quando eu olho, ela tem uma única, um único aspecto. Então, eu chamo de mistura igual. Igual é o quê? Lembra? Homogêneo. Então, é uma mistura homogênea. Agora, quando eu misturo água e óleo, eu vejo a água e vejo o óleo. Então, eu tenho uma mistura diferente, duas fases, pelo menos, né? Fase é o que a gente tá vendo, tá? Então, é uma mistura heterogênea. Então, mistura homogênea é quando eu tenho, olhei e digo cheio, água e álcool. Olhei, só tem água aí dentro, ou só tem álcool, porque você não consegue diferenciar. Aí, é homogênea, é igual. Agora, se eu tiver água e óleo, aí eu vejo a água e vejo o óleo separadinho ali. Então, é uma mistura heterogênea. A questão trata disso. Determinada orquídea, aquela planta linda e cara, exala um odor, odor adocicado, que lembra o puro aroma, chocolate branco. Não tem mais, não tá de começo a orquídea. Aí, essa fragrância é o resultado da combinação de diferentes substâncias. Combinação de diferentes substâncias produzidas na flor. Combinou, misturou, misturou. Então, isso é uma mistura, porque é uma combinação de diferentes substâncias. São várias substâncias. Mas, vê, quando tá olhando a orquídea, aí tu tá olhando, ela tá exalando lá o cheiro. Tu tá vendo sair um cheiro azul, um verde, um vermelho? Não, é. Não vê nada, porque um único aspecto, ou seja, é homogêneo. Você não consegue diferenciar. Você só sente o cheiro inteiro. Então, ali estão todas as substâncias misturadas. Mas, eu não consigo ver quais são essas substâncias. Então, isso é uma mistura homogênea. Guga, por que não é substância pura? Porque ele falou que é uma combinação de diferentes substâncias. Quando eu tenho mais de uma substância, eu tenho uma mistura. Se eu conseguir identificar as substâncias água e óleo, eu tô identificando. Eu vejo no recipiente água e óleo. Aí, é uma mistura heterogênea. Se eu não consigo identificar o ar, eu não consigo identificar o nitrogênio, oxigênio. Eu não consigo. Então, é uma mistura homogênea. Não consegue ver as fases, mais de uma fase homo. Consegue ver mais de uma fase hétero. Legal? Tranquilo? Então, letra A de amor. Valeu.